Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, vamos ao vídeo. Pessoal, o Departamento de Administração de Xilgan, na cidade que fica na província de Heibei, na China, publicou nesta semana um alerta sobre golpes financeiros que estão sendo aplicados com o Iwan Digital. Pelo menos 11 pessoas já foram presas por envolvimento em fraude e lavagem de dinheiro com a moeda digital do Banco Central CBDC do país, que ainda está em fase de testes. É, pessoal, parece que o jogo virou, não é mesmo? De acordo com a nota da entidade, os crimes que vêm ocorrendo com o Iwan Digital são de nova modalidade, portanto espera-se que o público em geral aumente a sua consistência sobre a prevenção e proteção de seus bens. O Iwan Digital ainda está em fase piloto. Baixe a carteira digital apenas por meio de canais oficiais, como os de instituições bancárias. Não instale o aplicativo por meio de outras fontes, diz um trecho do documento. Outros pontos também foram destacados com alerta, como tomar cuidado com pessoas que se passam por agentes públicos para roubar as senhas. O Iwan Digital é uma moeda de custo legal equivalente a dinheiro. Qualquer menção sobre obter lucro com o seu uso é uma fraude, destaca o aviso. De acordo com uma publicação da Bloomberg, no início da semana, a polícia da China prendeu um suspeito por supostamente ter roubado 300 mil Iwans, cerca de 47 mil dólares, usando a moeda digital como isca. Segundo o site, o suspeito agiu por telefone, se identificando como sendo da polícia para conseguir todos os dados da vítima. Com as informações em mãos, ele então registrou uma carteira eletrônica digital em Iwans para a vítima e transferiu o dinheiro de sua conta bancária, antes de transferi-lo novamente para a carteira eletrônica do próprio suspeito, explicou o site. Segundo a publicação, também vários moradores de Zuhai foram enganados por meio de transações digitais em Iwans nesse mês, de acordo com o comunicado da polícia local. E só para a gente dar uma relembrada, pessoal, proposto pela primeira vez em 2017, o Iwans digital está sendo testado desde 2020, em que o Banco do Povo da China distribuiu milhões de moedas digitais a seus cidadãos. Até julho de 2020, mais de 20 milhões de carteiras para o Iwans digital foram criadas conforme o país se prepara para um lançamento completo da CBDC próximo das Olimpíadas de Inverno em Pequim, em 2022. Atualmente, é um dos projetos mais avançados de CBDC no mundo. CBDCs são parecidas com stablecoins, pois são lastreadas a uma moeda fiduciária, mas se distinguem por serem distribuídas pelo Estado. Também são distintas das criptomoedas, pois não existem um blockchain descentralizado, onde transações são registradas em vez de serem controladas pelo Banco Central em questão. É, pessoal, parece que toda essa conversinha de moedas digitais emitidas por bancos centrais serem uma melhor alternativa para questões de fraudes não significa realmente isso. Na verdade, essa notícia enfraquece muito essa narrativa de seguridade que o governo traz, uma vez que todas as pessoas estão suscetíveis a golpes, seja com criptomoedas no geral, seja com CBDC, seja com moeda oficial do seu país. As pessoas desfamiliarizadas com esse tipo de transações financeiras tendem realmente a cair em alguns golpes como estes. E esse discurso de baixar a carteira digital por meio de canais oficiais, tomar cuidado com pessoas mal intencionadas, cuidado com roubo e senhas não diferem em nada do que já foi dito aqui no canal em relação ao Bitcoin e criptomoedas. Portanto, essa mesma fragilidade apontada por esses governos não pode ser realmente considerada. O que essa galera quer é fazer as pessoas acreditarem que criptomoedas são ruins e não são seguras, mas no fundo qualquer lado pode sofrer uma situação como essa. Então precisamos ficar de olho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sino de notificações, curte, deixe seu comentário e até mais.